Luan Santana já foi muito apaixonado pela Sandy. Ele sonhava em se casar com ela. E ficou devastado quando soube que ela estava apaixonada por Lucas Lima. Luan Santana tem uma legião de fãs pelo Brasil. Mas quando era pequeno, era ele que tinha ídolos. Ele era fã de carteirinha de Sandy e Júnior. Tanto que a dupla faz parte da formação musical de Luan. Eu ficava na frente do espelho com a minha prima, com a colher na mão, cantando. Ela era a Sandy e eu era o Júnior. Com o tempo, a admiração se transformou em amor pela Sandy. Na adolescência, Luan era apaixonado por ela. Rezava todos os dias para conhecê-la. E pedia a Deus para se casar com ela. Eu acordava todos os dias de manhã e eu lembro de eu pegar o meu joelho, colocar no chão, juntar as mãos e falar assim, meu papai do céu, me ajuda a casar com a Sandy. Ele viveu essa paixão platônica por anos. As esperanças só acabaram quando Sandy começou a namorar. Mas a admiração por ela nunca teve fim. E ele ainda tinha esperança de conhecer Sandy pessoalmente. Isso foi acontecer anos depois, quando ele já era famoso. Os dois se conheceram durante uma gravação. De ídolo, Sandy passou a ser parceira de Luan. Luan não realizou o sonho de se casar com Sandy. Diz que tudo não passou de uma ilusão. Mas hoje eu tenho o prazer de chamá-la de amiga. É um cara que está onde está porque ele merece. Ele tem mérito, ele tem talento, ele sabe o que ele está fazendo. Valeu, sucesso Sandy. Sucesso do ano.